Saudações Geeks e Nerds, grande nação otaku, comunidade de cosplay em geral Eu sou o Ricardo, tá no ar mais um Laranja Literária E trazendo pra você um grande destaque Falando aí um pouco sobre esse cara que tá completando, se tivesse hoje vivo entre nós É a idade redondinha de 100 anos, ou seja, o centenário de Jack Kirby Pra você que não sabe ainda quem é o Jack Kirby Jack Kirby foi considerado, ou seja, é considerado até hoje o rei dos quadrinhos O grande rei, a sua grande majestade Por quê? Porque ele era desenhista, quadrinista, roteirista, editor, editor-chefe, ranzinza E ele também era um dos mais fabulosos criadores de personagens Pra você ter uma ideia, um personagem que ele criou, que hoje é um ícone Tudo bem, o pessoal chama ele de Capitão Virgão Tá, mas é o Capitão América, é exatamente É de Jack Kirby, a criação de Capitão América E a maioria dos X-Men que o Stan Lee criava, ele também criou alguns E o Stan Lee criava e ele brilhantemente desenhava E eu vou falar pra você e trazer, destacar aqui pra você um grande trabalho Que foi lançado no Guia dos Quadrinhos de 2017 Você que perdeu Ficou sem autógrafo Mas e daí, problema é teu, ano que vem reserva grana Circula aí, acompanha a gente lá na nossa página Que você vai saber quando é que vai ter no ano que vem a próxima edição Tá certo? Então, antes de começar, mostrar pra você esse beguíssimo trabalho Vai se inscrevendo aí no nosso canal É importantíssimo que você se inscreva aí no nosso canal Pra que você aumente aí, você deixe cada vez mais Maior o nosso número de inscritos, exatamente É importante que você avise pros seus amigos Pros seus companheiros, pra sua família Pro seu pai, pra sua mãe, pra sua titia Olha, tem os caras do LaranjaCast que falam de quadrinhos Que falam de cosplay, todo mundo geek nerd E isso é muito legal Tá certo? Acompanhe a gente também lá no nosso Facebook Acompanhe as notícias do nosso mundo geek nerd Lá na nossa página, no laranjacast.com.br Se você preferir também tem o Twitter Que você pode ir lá acompanhar a gente também E é isso aí, vamos deixar de enrolação E vamos falar um pouco desse livrão que tá muito legal Olha só que bonitão Já tem algumas partes selecionadas aqui pra você O mundo de Jack Kirby Um grande tributo ao rei dos quadrinhos Esse senhor que fumava cachimbo Estava na Marvel muito antes de Stan Lee aparecer Aliás, Stan Lee que foi estagiário de Jack Kirby Exatamente Esse trabalho foi lançado lá no Festival 5 dos quadrinhos Deste ano Foi selecionado Foi feito com 100 autores brasileiros 100 desenhistas brasileiros Fizeram algumas caricaturas Ou seja, alguns personagens Desse gênio chamado Stan Lee Olha só que legal Tem o Loki Tem um pouco Aqui escrevendo Sobre o desenhista Tipo o André Panda Contando um pouco a história dele As redes sociais Como você pode estar entrando em contato com ele A revista O personagem Pra você que não foi Pra você ficar com inveja Eu vou selecionar aqui pra você Opa Olha só que legal Do Cargos Brandino E autografou pra mim Cargos Brandino Que eu conheci lá na fila Olha só que legal Chega de preço Estava lá Ele também estava Quarteto Fantástico Foi dele também Ou seja 100 grandes autores brasileiros Fizeram um dos personagens Do Jack Kirby Muito bem feito Tem um texto explicando aqui Sobre a vida do Jack Kirby Ou seja É muito legal esse texto aqui Esse trabalho é muito bem feito Pelos nossos queridos quadrinistas Eu não sei se está vendo aí Em livraria Vale a pena você ver Se está sendo vendido aí Em livraria Se você pode estar Também vendo lá Com o seu cara Dos quadrinhos Da sua loja especializada De quadrinhos Vale muito a pena Você adquirir esse livro Esse livraço fantástico Contando aí Sobre Jack Kirby Um tributo ao rei Com todos os grandes desenhistas Aqui nós Aqui No Brasil Para você ter uma ideia Tem Daniel HDR Daniel HDR Que estava lá no domingo No Guia dos Quadrinhos E ele é Hoje uma das grandes expressões É um grande artista Que está trabalhando na DC Cosmic É isso aí gente Então não deixe de adquirir aí O seu Brilhante Exemplar A sua Fantástica Esse fantástico livro aqui Do Jack Kirby Bom gente Foi rapidinho Foi gostosinho Foi bonitinho Eu vou ficando por aqui Deixa o seu comentário Que é legal pra gente Deixa aí o seu comentário Pra gente Vamos trocar essa ideia Se inscreve Que é muito importante Gente É fundamental Que você se inscreva Aí no nosso canal Ativa o nosso sininho Pra você ser o primeiro cara Que vai ficar sabendo Quando tem vídeos inéditos E se você tiver sugestão Dúvida Reclamação Deixa aí nos comentários Valeu Vou ficando por aqui E até o próximo Tchau